Quando você tem 20 e poucos anos, Yas, o seu metabolismo é outro, é diferente, né? A sua produção hormonal é diferente, então as suas células estão com um metabolismo. Conforme o tempo vai passando, esse metabolismo muda. E outra coisa, o Ricardo Amorim fala aqui no meu livro o seguinte, conforme o tempo vai passando, você vai aumentando as responsabilidades. Mas o tempo continua o mesmo. Então, se você não exclui alguma coisa em algum momento, você só vai acumulando responsabilidades, o tempo é o mesmo, e aí vai faltar tempo para quem? Para você. Qual é a primeira coisa que você abre mão quando a agenda está muito cheia? Tempo? Tempo para quê? É, mas tempo para quê? Tipo, a agenda está muito cheia. Qual é a primeira coisa que você mexe na agenda? Vamos ver. Se eu tenho uma consulta, eu vou mexer nessa consulta. Se eu tenho academia, sei lá, alguma coisa para mim. Se abre mão de você. É, de mim. Tá, Cris? É isso, eu vou dormir menos, eu vou tirar uma hora de sono, eu não vou parar, não vou sentar para almoçar, vou almoçar no carro, vou almoçar na rua, andando. Mas estou mudando isso. Pronto. Decidi mudar isso. Ó, eu só tenho uma caneca hoje, tá, gente, para presentear as meninas. Aí como ela sabe que a gente não se dá bem. Exato, ela quis instaurar a treta. Eu vou dar, não, não, tem um outro presente lá, mas é que esta caneca já se incluiu na agenda hoje. Por que que eu estou dizendo isso? Para quem que eu vou dar essa caneca primeiro? Para a Cris. Porque você deu a resposta que é a minha bandeira. Quando a gente dorme com o que sobra, a gente não está vivendo. Você está sobrevivendo e se enganando. Eu falo, rapaz, você quer enganar quem, misericórdia? O que que acontece, Cris? Quando os compromissos vão ficando, quando a gente vai colocando mais compromisso dentro da agenda, naturalmente você dorme com o que sobra. Então, a nossa agenda, ela tem que começar ao contrário. Você não pode se incluir nela com o que sobra. Você tem que incluir os compromissos a partir do que é inegociável para a sua saúde. E o que deve ser inegociável para você, primeira coisa, primeira, tempo de sono. Tempo de sono. Ah, não, mas eu não me importo, eu tenho 20 e poucos anos. Estou falando aqui com todo o amor do mundo. Se tivesse me falado isso antes, eu teria reconsiderado muitas escolhas que eu fiz. Então, cuidado com aquelas falas. O que você faz enquanto eles dormem? Trabalho enquanto eles dormem? Ou não vou dormir em dólar? Ah, depois eu descanso. Eu caí nessa cilada por muito tempo. Né? E pensava assim, ah, não, nas férias eu recupero o tempo perdido. Essa é uma frase também muito equivocada. Muito equivocada. Então, primeira coisa, presente para você. Muito obrigada. A sua vai chegar depois. Ela só não vai daqui para a gente fazer tintinho. Ela não me incluiu na agenda hoje. Mas outro dia você olha... Mas eu quero colocar, quero fazer um quadrinho disso aqui para eu botar no meu banheiro. Vamos. Porque sabe o lugar que você entra assim todo dia? Eu sempre tenho alguma frase lá. Querem trazer algum ponto? Por que isso é tão difícil? Se incluir na agenda? Parece ser difícil. Por que parece ser difícil? Porque quando nós começamos a nossa vida adulta, nos estimulam a aprender o máximo de coisas, a ganhar o máximo de dinheiro, a conquistar fora, 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 fora. E são poucas culturas que te estimulam a cuidar de você. E aí nós vamos falar de prevenção, você vai falar, ih, lá vem aquele palco de prevenção. É uma escolha. Você pode parar para pensar no assunto com saúde ou sem saúde. É uma escolha. Eu só comecei a pensar nisso depois que eu perdi a minha saúde. E ainda procurando emprego, né? Que é muito pior. Então, muitas pessoas se mantêm em empregos que estão as adoecendo, não querem sair desse emprego, porque têm medo do que pode acontecer se ela sair. Só que aí, quando ela é demitida, ela está fora do emprego e doente. É. Eu não desejo isso a ninguém. Então, está na hora de ter papo de adulto com adultos, de falarmos de saúde enquanto temos saúde. Então, enquanto nós estamos aqui conversando, trocando ideia, dando risada, beleza. Mas quem vai se incluir na própria agenda são vocês. E como é que eu faço para me incluir na própria agenda? Primeiro, entendendo que aquilo que nos disseram de desbrave o mundo, conquiste tudo o que você quiser, etc., legal. Desde que você também se cuide.